Eu tenho um filtro aqui que nada me adianta. Eu coloquei um filtro aqui que nada me adianta. Tá bom. Tô filmando. Calma aí. Fala alguma coisa aí. Então quer dizer que o mundo vai começar de novo, né? O mundo vai começar de novo, né? O mundo vai se transformar por muito melhor. Porque ele vai ser um mundo bom. Não sei. O mundo vai se transformar por muito melhor. O mundo vai se transformar por muito melhor. O mundo vai se transformar por muito melhor. O mundo vai se transformar por muito melhor.